Música A Paróquia São Lourenço está promovendo, nos dias 25 a 27 de setembro, o curso de Parapsicologia. A Márcia Correiro está aqui para falar para nós o que é a Parapsicologia. Márcia, muito obrigado pela entrevista. Há quanto tempo você atua na área da Parapsicologia? Eu trabalho em Parapsicologia na equipe do Padre Quevedo desde junho de 1980, então há 32 anos. E por conta da Parapsicologia eu estudei História, Filosofia e Teologia. E como que você se interessou pela Parapsicologia? Não, o Padre Quevedo deu um curso lá na minha cidade e falou que alguns fenômenos eram naturais. E aquilo me deixou muito chocada. E eu protestei com ele. E daí, como é clássico na postura do Padre Quevedo, me disse, vai estudar. E eu fui. Fui, me apaixonei pela Parapsicologia e nunca mais abandonei. Deixei a minha cidade aqui para o Rio de Janeiro e mudei para São Paulo para fazer parte da equipe dele, onde eu trabalho até hoje. E o que é a Parapsicologia, viu? Garanto que a Parapsicologia não é uma ciência de meia dúzia de malucos que não tem mais nada o que fazer na vida. A Parapsicologia é ciência reconhecida pela Unesco como ciência desde 1970. Então, todos os fenômenos raros, misteriosos, maravilhosos, à primeira vista inexplicáveis, mas que foram deixados à margem pela ciência tradicional e foram deixados à margem também pela própria religião, caíram no domínio popular e acabaram ficando no campo da superstição. Cada um explicava o fenômeno como queria. A Parapsicologia surge, então, no século, final do século XVIII e início do século XIX, para explicar esses fenômenos que ficaram à margem da ciência. Então, essa é a importância das pessoas estudarem a Parapsicologia? Claro, porque movimentos de objetos, pessoas que caminham descalços sobre brasas, casas assombradas, falar línguas sem ter estudado, o conhecimento do futuro, sonhos que se realizam, mortos que aparecem, são fenômenos aqui, no nosso mundo. E se acontecem no nosso mundo, eles devem ser estudados pela ciência. E por preconceito ou por medo, esses fenômenos ficaram abandonados. E a Parapsicologia estuda. Estuda e dá uma explicação lógica e racional. E como que a Parapsicologia vê a renovação carismática católica? Vamos ficar com o nome. Renovação carismática católica. A Parapsicologia acha que bastava ser uma renovação católica. Que o movimento tem muitas coisas boas. Ou de devoção mariana, ou da alegria de ser católico. Ou as pessoas unirem-se para rezar, para louvar, e não só para pedir. Mas, às vezes, interpretam de maneira exagerada, um pouquinho, a importância dos carismas. Então, se você pegar os textos bíblicos, o que importa é que todos os carismas vêm de um único Deus, de um único Espírito Santo. E que cada um tem o seu dom. E que cada um deve pôr o seu dom a serviço da comunidade. Então, todos os dons são importantes. Todos os carismas são importantes. E no movimento de renovação carismática, eles valorizam muito o falar línguas, curas e profecias. Sendo-me estar claro na Bíblia, que todos, todos os dons, todos os carismas, vêm do Espírito Santo e todos são importantes. Cada um tem o seu e deve pôr o serviço do próximo e da comunidade. Então, se fosse só a Revolução Católica, nesse sentido da alegria, do orgulho de ser católico, e principalmente da devoção mariana, seria mais legal. Ok, Márcia, muito obrigado pela entrevista. E vocês podem também acompanhar o curso que a gente disponibiliza aqui no nosso site. Márcia! 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 Márcia!